O novo documento foi publicado pela Prefeitura de Imperatriz na última terça-feira. O atual decreto municipal flexibiliza o funcionamento das atividades econômicas e de aspectos coletivos. Considerando o avanço da vacinação, a gente ampliou essa lotação em locais de eventos, de espaços abertos de até mil pessoas. Mas continua sim o uso obrigatório de máscara, a higienização das mãos com álcool em gel. As flexibilizações das medidas contra a Covid-19 só estão sendo possíveis aqui em Imperatriz graças a uma melhoria do cenário pandêmico. O número de casos da doença reduziu e a vacinação continua avançando. A aceleração na vacinação aqui na nossa cidade possibilitou que o comércio tivesse uma retomada muito boa. Isso é expressivo, vocês podem ver que hoje as lojas estão mais cheias, tem mais gente circulando. Então, quanto mais as pessoas de casa se conscientizaram que vão vacinar, mais a gente vai voltar para a normalidade e todo mundo vai manter seus empregos. Para essa lojista, as novas medidas chegam no momento certo e com isso vão possibilitar a ampliação do atendimento aos clientes. Com isso, a economia volta a girar na cidade. Facilita muito porque as pessoas vêm, porque elas se sentem protegidas pela vacinação. E aí dá uma segurança para nós, como lojista e para o cliente também. O seu José conta que hoje se sente mais seguro em ir ao comércio. Com o controle da pandemia e as regras em vigor, para ele fica melhor sair as compras. Mais seguro, graças a Deus, porque a pandemia está baixando, né? E o comércio está reabrindo mais. Está tudo melhor, graças a Deus. Tem muita gente vacinada.